E de onde veio isso? Quem que criou primeiro? Você sabe essa história aí? Então, ela é inspirada em viola na viola da Mori, inspiração, mas o que aconteceu foi com um japonês que vive na Filadélfia, se não me engano, na década aí, no final, na década de 90, ele criou esse modelo e, nossa, bombou, aí vários solistas compraram e aí todo mundo começou a comprar. É porque soa, é muito fácil de tocar e somzão, assim. Ah, entendi. Eu pensava mesmo que tinha a ver 100% assim, desde lá da Mori, da viola da Mori. Ah, não. Eu não sabia desse que era. Não sei se você conhece o Páscoa, deve ter ouvido falar, conhecer, né? Já ouvi falar. Italiano que viveu no Brasil, né? Ele tem uma viola construída que é parecida até, meio reta assim pra baixo. Aqui, né? Essa parte aqui, ela não é... Mas ela é retinha, assim, interessante. Lá, ele fez essa viola na década de 80, próximo ano, 70. Legal. Bacana. Tchau, tchau. Obrigado.